Tá bom, o objetivo do vídeo de hoje é levar os animais lá pro cercado Eu vou ver se eu consigo mexer na minha casa, então vai ser um vídeo bem legal E eu espero que não haja nenhum imprevisto, pelo amor de Deus Beleza, eu vou chamar as galinhas aqui com a semente Cadê as galinhas? Ai, peraí que eu tenho que dormir que tem muito monstro aqui Vem, 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 vem Uxi, nem tem monstro perto Ufa, eu acho que eu já consegui matar todo mundo, hein, GG Não aguentava mais esses bichos correndo atrás de mim Ah, cara, não é possível, nem tem monstro perto, cara Isso, queime Sai, sai, queime longe de mim A galinha tá até agora me seguindo porque eu tô com a semente na mão Pronto, ó, aqui começa a nossa fazenda Porque agora eu tô com duas galinhas e agora eu vou fazer elas se reproduzirem Isso, agora alimenta você Perfeito, que coisa linda, cara Ui, até nasceu Nasceu um pintinho, olha que coisa linda Isso, volta, volta lá Entra lá, entra ali Não, pera, você não... Ai, deixa eu abrir ali Ah, não Galinha pulando Tá, agora vem você, ovelha Vem, não, vem, isso Pera, foi sem querer, volta aqui, não Isso, volta aqui, ovelha Aê Pronto, eu vou alimentar você Agora você Isso Gente, tem muita gente falando que minha casa tá estranha Mas eu tô achando mó bonitinha, velho Eu coloquei aquela parte de cima, aos lados, achei mó fofa Quer saber, eu vou explorar novos lugares Eu vou sair aqui da minha casa, eu vou voltar, calma Eu acho que eu sei o lugar onde é minha casa de cor Mentira, eu sei nada, eu vou na sorte Opa, eu cheguei numa ilha diferente aqui, hein Ó, as montanhonas Tem muito minério bom aqui, velho Carvão, nossa, não, lindo Eu quero ir pro mar porque eu descobri que tem barco naufragado Naufrago Naufragado Muitos minérios incríveis e maravilhosos Beleza, vou fazer alguma coisa pra eu ir pro mar Ah, eu vou pular direto, tô nem aí Tô achando bosta nenhuma nesse mar Opa, opa, ah, não é nada É, eu realmente não achei nada Não rendeu essa aventura, eu só peguei carvão e ferro Que aventura merda, eu acho que eu tô perdido Cara, não rendeu nada, eu só achei carvão Fui pro mar, procurei, procurei, perdi meu tempo, não achei nada E agora ferrou, eu tô aqui Ó, tem a caverna aqui, né Não, tem nada Tem uma lhama ali, cara Eu acho que eu sei o caminho de cor Se eu não me engano é nessa direção aqui Pelos meus cálculos gramáticos, matemáticos, físicos É só seguir reto Ah lá, ah lá, pelo amor de Deus, eu sou incrível Eu nunca me perco, cara Tá ali nossa fazenda, nossa plantação Não, porque eu vou transformar essa casa aqui numa fazenda Tá, eu tô aqui em outro dia pra continuar esse vídeo Porque no outro dia Peraí que eu tô falando muito outro dia Porque na primeira parte que eu gravei esse vídeo Que era o que vocês estavam vendo até agora Eu tinha que sair, então deu um trampinho pra continuar o vídeo Então eu vim aqui em outro dia Nossa, eu tô falando muito outro dia, cara E eu quero mostrar pra vocês algumas coisas que eu fiz Algumas não, né Eu só fiz uma coisa Que eu sei lá porque eu fiz isso Não sei se eu vou fazer meio que tipo um laboratóriozinho Mas eu escavoquei tudo aqui E eu fiz uma salinha lá pra frente, ó Mas nosso objetivo de hoje não é mobiliar essa parte É mobiliar a parte de cima da nossa casa Que não tem literalmente nada Basicamente a parte que eu tô falando é essa daqui de cima Eu vou tentar dar uma mobiliada nela Vai ficar tudo bonitinho Na verdade, eu não vou mobiliar muito No máximo eu vou colocar uns bancos e uma mesa Porque eu ainda não tenho muito recurso pra mobiliar Eu preciso de outra crafting table Outro baú, outra fornalha Eu preciso de um monte de item ainda Então eu vou começar bem simples aqui Colocando esse banquinho aqui Eu vou tentar deixar mais chique assim Tentando meio que fazer aquele sofá Com formato de L, sabe? Tipo desse jeito aqui que eu tô fazendo agora O esqueleto tirando as minhas ovelhas, mano Tá maluco o esqueleto? Perdoa a noção do perigo, rapá Eu tô pensando em fazer um bagulho bem simples, sabe? Tipo, só colocar esses negócios Meu Deus, ficou muito alto Pera, tive uma ideia melhor Tive uma ideia melhor Ah, cara, agora ficou muito baixo E ficou com uma agulha aqui ainda em cima Ah, pelo amor... Não, pera aí Já vou disfarçar aqui já, ó Coloquei aqui, coloquei aqui Perfeito Pera, pra aumentar um pouquinho o tamanho Eu vou colocar esses negócios aqui, ó Ah, não dá Ah, pelo amor de Deus Ó, eu vou terminar o vídeo por aqui mesmo Tô nem aí Eu desisto Eu vou tentar dar uma mobiliada melhor Se você gostou, deixa o like Se inscreve no canal Ative o sininho Seja membro Ah, não dá pra ser membro Mas eu tô zoando, rapaziada Muito obrigado por que achei até aqui Escreve no canal Já falei Não, esqueça as coisas às vezes Mas é isso, rapaziada Falou!